E acabam manifestando opinião também. Vamos ver o que a Carolina Dickmann falou? Me interando do que aconteceu, eu... Tô quase naquele ponto de ter que parar. Porque o que falam na cara desse menino, o que gritam na cara desse menino, Davi, gente... Eu não sei, eu acho que se ele fizesse um décimo, um milésimo... Ele sai de lá preso. Os palavrões, a agressividade, a distância que aquela lady grita na cara dele. Grita na cara dele, é de uma agressividade aquilo. Eu fico pensando... Eu não sei nem o que eu fico pensando. Eu tô perdida, viu, gente? Tem aquele outro print dela, Luquinha, que ela usa todas as palavras que foram ditas ao Davi. Por favor. Ela se posiciona, né? Deixa eu ver a Damiana. Eu gosto muito do link podcast, mas não aguento mais ouvir sobre BBB. Mas aí, gata garoto, olha a nossa audiência, eles comentando... Eu já tentei falar de outras coisas. E quando eu começo a trazer a fofocaiada do povo dos famosos, sabe o que eu fico lendo aqui? Fala de BBB. Então, a gente vai na maioria. É BBB, é a Fazenda, é o que todo mundo gosta. Não que o mundo... Lógico, se a gente estivesse aqui lidando com alguma situação aqui fora, importante e tal, a gente estaria debatendo. Mas aí vocês aí começam a pedir. Não, eu quero falar do Davi, eu quero falar da Fazenda, eu quero falar de BBB. Então, meu amor, é um grande canal de notícias. Mas, indiscutivelmente, a gente não pode não falar daquilo que todo mundo quer falar, senão não faria muito sentido o nosso trabalho, né, Biel? Olha aqui, ó. A Carolina Dicama já tinha colocado isso, ó. Porque ela foi chamada de jogador inútil. E aí ela põe, ó. Yasmin falando do Davi. Psicopata, maldoso, perigoso, tóxico, manipulador, violento. Agressivo, cínico, mentiroso, ruim. Subterrâneo, fraco, burro, desonesto, moleque, mal educado. E Davi falando da Yasmin, inútil no jogo. E é verdade tudo isso. Concordo. Eu acho, assim, dois pesos, duas medidas. Que bom que ela está trazendo sua tona, que mais pessoas façam isso. Sim, a Glória Pérez é outra também que sente profundo desconforto. E que as pessoas entendam, né, porque isso aí é um reflexo. É desumano, né? É, é desumano, desumano, é. É um apontamento muito pesado e concordo, gente. Se fosse o contrário, se fosse o Davi ontem gritando na cara da Lady Ellen. Eu não estaria fora muito. Como a Lady Ellen gritou com ele. Se fosse o Davi ontem gritando e falando essas palavras pra Yasmin. Gente, o povo estava pedindo a cabeça dele pra colocar lá na marginal. Não sejamos hipócritas. E essa hipocrisia me desagrada. Essa é a bem da verdade. Você pode não gostar do Davi, mas se você não enxerga o que está acontecendo, aí é complicado, né? Aí é bem complicado. Meus amores, ó, muita gente aqui, ou já bota a botalhada parcial. E, Biel, ainda trazendo pro Rearte, já vou fechar a câmera no olhinho dele, que a gente já bateu, já passou de 800 likes. Já batemos essa meta. Você buscaria algum tipo de preparo? Por mais superficial que fosse. Acho que sim. Acho que sim. Nem que seja um mínimo estudo. Nem que seja. Embora eu já tô te vendo até preparado pra uma boa leitura de jogo. Eu procuraria, entraria no YouTube, veria no Google, procuraria uma coach que pudesse me ajudar. Ah, gente, de Oliveira, já vou te indicar que ela é maravilhosa, ela é a melhor. Ela foi contratada agora pra fazer gerenciamento de crise pós-reality pro Rodriguinho. Gente, pra isso tem que ter convite. Ela é muito boa. Aí primeiro tem que ter um convite. Nunca teve um convite, né? Não, nunca teve um convite. É, mas quem sabe? Eu nunca me preocupei muito com isso. Eu só vivo e gosto e admiro muito. Não vou mentir, admiro muito. É o que você falou agora, gosto de comentar. É. Pelos seus comentários aqui, você já me passa uma pessoa que realmente, dentro da sua agenda, da sua vida. Sim, sim. Mas você assiste, você tem a percepção do comportamento humano, existe um grau comparativo de ações. Então você tem uma visão, você realmente é um bom observador. Sim, eu acho que eu entraria de fato pra jogar. Se eu iria acertar ou não, já são outros 500. Ai, não dá pra saber, né? Poderia me perder no jogo? Claro. Até porque isso faz parte do jogo. Sim. Mas assim, entraria pra jogar. Pra jogar. Focado. 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 É, bora convidar! Biel Azevedo, no reality show, pode ser a grande conquista. Então faz a grande conquista, a fazenda. Tem até BBB ano que vem, gente. Mas tem aqui da Record, né? Que o BBB já tá no ar. Verdade, verdade. A grande conquista e a fazenda. A grande conquista que traz a Raquel Serazade, maravilhosa. Ela sai do jornalismo, ela que imagina quando aceitou o convite da fazenda, foi incrível. Sim. Elevou o sarrafo, mostrou e reforçou o que pra mim nunca foi insignificante, muito menos pro Biel, tenho certeza, que é a força do poder de uma boa oratória. Você tem que saber se expressar, você tem que se fazer entender na vida, isso é muito importante. A Raquel traz isso pra fazenda e agora foi contratada aqui pela Record pra apresentar a grande conquista. Então, assim, as atenções muito voltadas pra esse reality também é em maio.